E vamos aplaudir bem forte ao rei da glória Mais forte que é pra Jesus Diga glória a Deus Sejam bem-vindos vencedores em nome do Senhor, amém? Quem tá feliz dá uma glória bem forte aí Fala pra pessoa que tá ao seu lado, meu irmão, hoje você vai entrar na terra prometida, hein? Fala, se prepare que você vai assumir grandes coisas em nome de Jesus Quem é mais que vencedor dá uma glória bem forte aí E com muita alegria vamos aplaudir bem forte ao rei dos ex que ele merece Bem forte que é pra Jesus Tá em cima Quero ouvir sua voz, declare com alegria Eu estou caminhando Pra onde? Para cada Eu tenho uma promessa Que o Senhor me fez Eu estou caminhando É, cara? Eu estou caminhando Para cada Eu tenho uma promessa Que o Senhor me fez Eu vou para cada Eu vou para cada Eu vou para cada Eu tenho uma promessa Que o Senhor me fez A nova Amém, amém Segura as suas palmas Segura assim, ó Tem alguém cansado aí? Tem alguém desanimado aí? Tem alguém com preguiça aí? Presta atenção Na hora que a gente for cantar Eu vou para Cana A gente vai ensaiar aqui Você vai para um lado Vai para o outro Mas tem que ser tudo muito sincronizado Em nome de Jesus, amém? Para a sua direita No caso vai ser a minha esquerda Vamos lá, eu vou E eu vou Para o outro lado agora E eu vou Eu tenho uma promessa Declare Eu tenho a promessa Que Deus me fez A nova Sai do seu lugar mais uma vez Com a sua direita E eu vou Para o outro lado Eu vou Eu tenho a promessa Que Deus me fez Jesus a nova Vamos aplaudir a Jesus Ô glória Com muita alegria no seu coração, meu irmão Hoje é o dia da sua resposta Em nome de Jesus Eu estou caminhando Eu estou caminhando Para Cana Eu tenho a promessa Que Deus me fez Eu estou caminhando Eu estou caminhando Para Cana Eu tenho a promessa Que o Senhor me fez Eu vou Para Cana Eu vou Para Cana Eu tenho a promessa Que Deus me fez A nova Por favor Minha visão não está aqui Assim ó Minha visão não está aqui O que eu procuro está lá A nova A nova Jerusalém celestial Nós vamos nos encontrar Mais uma vez Minha visão não está aqui O que eu procuro está lá A nova A nova Jerusalém celestial Nós vamos nos encontrar Eu vou Para Cana Eu vou Para Cana Eu tenho a promessa Que Deus me fez A nova Eu vou Eu vou Eu vou Eu tenho a promessa Eu tenho a promessa Que Deus me fez Maior A porta com o céu A cidade que você vai pra Cana Quero ouvir Eu vou Eu vou pra Cana Eu vou Eu vou Eu vou pra Cana Eu vou Eu vou pra Cana Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra Cana Eu vou Eu vou pra Cana Eu vou Eu vou pra Cana Eu vou Eu tenho a promessa Eu tenho a promessa Eu tenho a promessa Meu Deus me fez A nova Jerusalém Aleluia Bem forte que Ele merece Mais forte que Ele é digno de todo louvor De toda adoração Quem está feliz diga a glória a Deus Fala para o seu estacionado Meu irmão Você sabia que Deus Ele é com você? Fala assim, agora você vai ter que acelerar como nunca Fala assim, você não pode ficar parado Fala assim, há uma bênção te esperando lá na frente Mas você tem que correr Quem vai tomar a aposta da bênção Diga aleluia Estão levando suas mãos para os céus Eu quero ouvir sua voz Declare com fé Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa Agora não pode parar Senhor Acelere e pisa Acelere e pisa Acelere e pisa Agora não pode parar Opló Vai em cima Isso, pastor Hilton Dança aí, meu amigo, com a alegria, hein? Tá bonita Olha aí, meu irmão, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá perdendo o seu tempo Não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora Vem logo e não demora Jesus tá te chamando Agora é a hora Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus Não consegue viver Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus Não consegue viver A nova geração Chegou pra proclamar O tempo não espera Temos que acelerar Jesus que vai na frente E a gente vai atrás E a gente vai seguindo Levando amor e paz Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa É isso Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Esse é o povo mais feliz do Brasil Olha aí, meu irmão, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá perdendo o seu tempo Não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora, vem logo que não demora Jesus tá te chamando agora, é a hora Vem com a gente, vem correndo, vem do clima pra dizer Que um homem sem Jesus não consegue viver Vem com a gente, vem correndo, vem do clima pra dizer Que um homem sem Jesus não consegue viver A nova geração chegou pra proclamar O tempo não espera, temos que acelerar Jesus que vai na frente e a gente vai atrás E a gente vai seguindo, levando o amor em paz Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Cadê meus amigos? Acelera, pisa Agora não pode parar Agora sim, todo mundo junto Pra finalizar Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Aleluia E pra Jesus A sua melhor salva de palmas Bem forte que ele merece Mais forte que ele é digno Aleluia Tenha a sua vida transformada A partir deste momento meu irmão E se exalte o nome dele Levanta suas mãos para os céus Oh Jesus O Senhor é maravilhoso Aleluia